O campo da VIVI vira ali, tá? É... Vira... O campo da VIVI. Eu vou dar até VIVI, sim. Acho calmo. Assim, a infância de merda que tá levando a ser, que crescer, sim. É um rosto, né? Assim, pra não conseguir sobreviver. Dinheiro que ainda... Aquele que ainda vende pra não conseguir dinheiro, isso chega. Grande influência... Lembrando aquelas minhas negas, aquela é outra vez de... Hoje é firme, clipes na merda. Que as... Te vire... Vai, tu na merda. Aquelas coisas ali. Todas vezes o televisão. A mim, conheço que nem era assim. E que as roupas de lá, né? Que as maneiras de bici, de mercando. Que as roupas largas. Que as maneiras daquela style, lá. Através daquela style, lá também. Entra naqueles grupos, sim, né? Que os grupos de rapazes... Fica nele de dia a noite, né? Que as pessoas de merda que me conheciam na minha vida... Que viram em Thug na minha CD. E através de... Assim... Músicas de pop, né? Que os checos firmes. E... Que os rapazes... Monta-se fora de merda, assim... Que os Thug... Que conseguem sobreviver. Que as pessoas... 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 Porque ele atravessa, mas deixe um esforço dentro, sempre dentro. Tem guerra assim, o cara põe guerra, que bom, né? Mas tem outra hora também, não sei o que. Fazer tiro também. Peripínio? Peripínio. Pensei, inimigo contra companheiro, guerra. Estava, assim, dentro da rua. Estava em casa na zona, com os amigos. E assim... Não sei falar na zona, porque as coisas, eu sei, muitos problemas, o que eu estou saindo em toda zona, com os amigos. Minha vida é sem risco. Sem risco? Sim. E para morrer. Minha vida é assim. Aquele filho de médico ali, você chega, me empanha assim, guerra. Amigos, me unem amigos, fica na guerra. Me tugui. E a minute do tiro, ele também desconta vidas assim, fodidos. Então, quando era hora, um pouco de morrer, quando era hora, um pouco de macho. de morrer. Isso é f***ing grande, irmão. Não. E a? É o que foi comor. E comor, eu gosto de rapaz, gosto de essa guerra comor. Gosto de seu quarto. Isso tem que definir minha cabeça também. Querendo. Falar. O cara meu é que, sim. Quando eu, uns anos, era muito pequeno. Ele fica pensando, faz tudo com as coisas, sabeu? Quê, leu. E que eles se alisam ali e com a cabeça muito ateneu, lo. Estar era muito pequeno. É muito pequeno perfeito, faz tudo com as coisas. Então eu me buscamos, eu me busco muito a coisa, eu te pedi de maneira que eu busco ele também. Eu acho que essas coisas ali é que eu leio, inimigo, sabe, é guerra, você nem mora que tudo. É academia, ou morte, ou cemitério, hospital, você mora que tudo. Obrigado.